Fala galera, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e agora a gente vai ver o concurso mais esperado do ano para quem é de São Paulo um concurso excelente, você pode conseguir passar Rapidex olha, esse é o concurso que você estava esperando, se queria um concurso trampolim um concurso para ter uma tranquilidade, um concurso não muito difícil senão eu vou dizer que é fácil, senão eu vou me trucidar, mas eu considero um concurso extremamente fácil e muito bom de fazer, que é um concurso do TJ São Paulo, ok? a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber rapidão, resumido porque agora já saiu o edital e você tem que estudar, então vamos tentar resumir as informações primeiro, se você tiver muita pressa, a gente já colocou lá no próximosconcursos.com vai lá, já colocou todo o artigo escrito com um pouco mais de detalhes então vai lá, próximoconcurso.com, procura por esse desenhinho aqui concurso escrevente TJ São Paulo 2017 bom, o que a gente vai ver nesse vídeo? o que faz um escrevente eu acho isso importante, não adianta nada você fazer um concurso sem saber o que faz a formação exigida para o cargo, o horário, carga de trabalho, estranho isso salários, benefícios, votação inicial, vagas, concorrência, prova e inscrição algumas dicas sobre a nota de corte do último concurso, você vai ver que isso não é importante e também vamos ter algumas dicas de como tentar e acelerar o aprendizado de vocês, ok? como passar mais rápido bem, primeiro, isso é muito importante, não adianta nada você passar num concurso e estar lá com o seu salário insatisfeito então você vai ter que entender o que faz um escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo primeiro, ele é um servidor que atua numa área de apoio, ele apoia os serviços do TJ o que ele faz? ele organiza serviços, ele dá suporte técnico administrativo ele pode ser responsável pelo andamento processual atendimento ao público e elaboração e conferência de documentos e é um concurso que você precisa ter ensino médio completo ou seja, você não vai estar num concurso top no cargo e isso vai ter algumas implicações, ou seja, você nunca vai crescer muito na carreira nunca vai chegar no topo da carreira se você está tudo bem com isso, esse é um excelente concurso ou se você quer entrar nesse concurso e continuar estudando para outro também é uma excelente opção mas você tem que saber que você vai estar dando ali um apoio ao órgão você não vai estar na carreira principal, ok? isso é muito importante para evitar futuras frustrações se está tudo bem, o que é bem tranquilo muitas pessoas aceitam isso numa boa, tranquilo, vamos fazer a prova talvez seja o momento da fase da vida e talvez seja você só quer o seu salário e ser feliz então, perfeito bem, a remuneração inicial é R$ 4.473 tem alguns benefícios com o auxílio saúde ou INSP você pode optar um auxílio alimentação de R$ 814 esse aqui é limpinho de imposto de renda e auxílio transporte R$ 7,60 por dia e ainda tem os quinquenhos, que é 5% do salário a cada 5 anos ainda existe a sexta parte, que é 20% depois de 20 anos e tem o adicional de qualificação que é para quem tem custo superior e tudo mais entre 5% a 12,5% o que a gente vai ver agora é que essa remuneração inicial no TJ tem muitas funções funções de confiança então, você pode ter um incremento no salário se você tiver uma função mais R$ 1.462 até R$ 6.000 R$ 6.000 é mais difícil mas R$ 1.482, desculpe, é mais fácil então, o que acontece? é um salário de R$ 5.000, R$ 6.000 bruto se você conseguir uma função que não é muito difícil não vou dizer que é certo, mas não é muito difícil a jornada de trabalho é de 40 horas é um pouco flexível, depende lá do seu chefe mas é um trabalho tranquilo você vai ter uma qualidade de vida boa a lotação inicial este concurso agora saiu só para a região de São Paulo e Campinas são 10 regiões do TJ este é especificamente para essa região as outras regiões provavelmente vai ser em 2018 como a gente vai ver então, o que acontece? você define a sua circunscrição que é um nome muito bonito e dentro dessa circunscrição tem várias cidades e daí você escolhe a cidade de acordo com a sua colocação dentro da circunscrição ou seja, você vai só escolher as cidades da circunscrição o ideal é ter uma colocação boa para você conseguir a cidade que você quer outra coisa interessante é que às vezes a pessoa diz vou ir para São Paulo porque tem mais vagas não necessariamente às vezes a nota de corte é maior também porque tem mais candidatos então, o que a gente recomenda não vou dizer que vai acontecer isso mas baseado nos concursos anteriores é você fazer para a cidade que quer não de acordo com a quantidade de vagas é uma recomendação vá para a sua conta e risco é só uma recomendação bom, agora vamos ver as vagas para onde vai ser para São Paulo são 400 vagas sendo 300 gerais 20 para a lista especial e 80 para candidatos negros agora eu não vou dividir aqui eu só vou falar as vagas totais daí São Bernardo do Campo aqui é a circunscrição você pode ficar ou em São Bernardo ou em Dianema são 10 vagas daí Santo André é a sede ou você pode ficar ou Santo André ou Mauá ou Ribeirão Pires ou Rio Grande da Serra ou São Caetano do Sul qualquer dessas cidades você vai escolher elas de acordo com a sua colocação são 10 vagas também agora eu só vou falar as sedes depois tem Osasco a região de Guarulhos Mogi das Cruzes Itapecerica da Serra Campinas Jundiaí Bragança Paulista Mogi Mirim Rio Claro Limeira Pirassununga Piracicaba São João da Boa Vista Americana e Amparo então dentro dessas regiões vão ter dessas circunscrições vão ter cidadezinhas menores que você pode daí escolher vaga nelas ok bem como é que foi a concorrência do último concurso só para a gente dar uma olhadinha olha só em Guarulhos foi Guarulhos foi 360 por vagas Itapecerica da Serra 463 Mogi das Cruzes 856 só que foi do último concurso ok então fica aí em torno de 300 candidatos por vaga mas eu tenho uma notícia boa para você neste concurso você concorre com você mesmo quem conseguiu uma nota boa no último concurso todos que conseguiram fazer a mínima e ir para a segunda fase todos foram chamados exatamente todos foram quase duas mil pessoas então esse concurso você não está concorrendo com os outros você está concorrendo com você mesmo então foco na prova em tirar uma nota boa para ficar numa cidade legal e você nem se preocupa com os outros mas vamos dar uma olhadinha aqui ó a nota de corte sendo que isso aqui foi mais baixo porque acabou depois chamando mais gente mas sei lá Guarulhos foi 7,9 Tapecerica da Serra 7,2 São Paulo 8,1 então às vezes a nota de corte é maior também então não pensa muito na quantidade de vagas São Paulo era o que tinha mais e teve a nota de corte maior não necessariamente dá para pensar na quantidade de vagas daí tem ali especial a nota de corte foi um pouco mais baixo bom a concorrência como eu falei você tem que acertar 50% da prova tentar tirar uma nota o máximo possível para ir para a segunda fase e muito provável indo para a segunda fase você vai ser chamado porque no último todos 2.000 que foram eram 1.200 depois chamaram 2.000 todos foram chamados ok então excelente concurso mesmo e as outras regiões ainda vai ter em 2018 então caso dê uma zebra e você não conseguir ainda vai ter uma chance para outras cidades em 2018 se você se interessar bom a inscrição vai ser entre 10 de abril e 17 de maio vai ser 68 reais a prova vai ser dia 2 do 7 então você tem aí 4, 5, 6, 7 alguns mesinhos para estudar legal ok e como é que vai ser a prova elas vão ser 3 blocos vocês vão vai ter 5 horas para fazer essas provas o bloco 1 vai ser português com 24 questões o bloco 2 são 40 questões divididas entre direito penal processual penal processual civil direito constitucional direito administrativo e normas da regedoria geral da justiça e o bloco 3 são 36 questões de atualidades matemática informática e raciocínio lógico você vai ter que estar afiado em todas essas porque apesar de ser um concurso relativamente fácil você tem que fazer aquilo não existe concurso fácil eu quero dizer assim no contexto dos concursos sei lá pega um concurso de procurador ou coisa assim esse é um pouco mais fácil mas você vai ter que fazer uma nota mínima e as notas como vocês viram não são tão baixas então tem que se dedicar mesmo pessoal não dá para pensar em não estudar e essa é uma ótima oportunidade você tem que abraçar ok a fase 2 como o cargo é mais operacional você vai ter que digitar muito atender o público esse tipo de coisa você vai ter que formatar um texto em provavelmente Word 2010 e depois digitar um texto nas normas da BNT 2 então você vai ter que depois estar dominando as normas da BNT e o Word 2010 ok isso é para os candidatos para a segunda frase que foram chamados para a prova prática bom agora que a gente já falou um pouquinho eu vou falar das dicas de ouro você está aí com o edital já saiu tem pouco tempo para estudar o que eu recomendo você tem que conseguir um material de qualidade a gente recomenda dois é uma recomendação é uma recomendação você pode fazer o concurso que quiser não tem problema a gente fez um vídeo que a gente considera os melhores cursos para concursos está lá o vídeo escolhemos 10 existem outros bons cursos esses são os que a gente achou os melhores então a gente recomendou estratégia e o concurso virtual o estratégia é um dos melhores cursos preparatórios e tem um precinho um pouquinho mais salgado que o concurso virtual que seria uma boa opção para quem está meio sem grana vamos dizer assim mas a recomendação forte é no estratégia estou deixando o link na descrição que explica como que vai direto para o curso é só clicar ali e eles também deixam você testar por 30 dias então dá para dar uma testada ver se gosta se não gostar eles devolvem o dinheiro mas é difícil não gostar mas tudo bem está aí essa opção bem existe alguns algumas coisas vamos dizer que as pessoas fazem para conseguir passar mais rápido e a gente meio que sintetizou isso nesse vídeo dicas de como passar mais rápido em concurso eu vou querer que vocês olhem esse vídeo com cuidado eu estou deixando ele na descrição que é o seguinte você já saiu edital então você não vai ter muito tempo para se programar estudar muito ou você vai ter que ser um pouco mais sintetizado então você vai ter que saber se organizar talvez você vai ter que saber montar um cronograma de estudo ou um ciclo de estudo esses dois vídeos podem ajudar você e você vai ter que aprender a fazer resumo mas o que eu diria como sai o edital cuidado com o resumo não perca você vai ter que fazer resumo e revisão e aí tem alguns vídeos que a gente fez ensinando como fazer resumos e revisões mas você não vai poder perder muito tempo você vai ter que fazer o resumo vai ter que fazer revisões todos os dias mas vai ter que ver toda a matéria então está na sua mão equilibrar isso não dê tempo demais ao resumo a ponto de não conseguir estudar a matéria você vai ter que estudar toda a matéria e também não dê tempo de menos ao resumo a ponto de não conseguir gravar a matéria porque é a revisão é o resumo que vai ajudar você a exponenciar o seu conhecimento e chegar mais rápido lá ok? bom pessoal é isso se a gente tentou aqui sintetizar de uma forma rápida as principais informações se ficar em dúvida coloque aí nos comentários vai lá no nosso site também tem comentários lá pode perguntar a gente fica mais que feliz de ajudar e no mais a gente pede para dar um joinha no nosso vídeo dar um joinha no nosso canal e visitar lá o nosso site ok? valeu pessoal